Em seis anos e meio, mais de 3 mil motociclistas morreram no Rio Grande do Sul, quase metade deles tinha entre 18 e 29 anos. Devido a isso, o Departamento de Trânsito Gaúcho decidiu criar, junto com outras entidades, um grupo de trabalho visando a diminuição desses acidentes. Eles arrancam na frente, nas sinaleiras e também nas estatísticas. De janeiro de 2010 a outubro deste ano, 3 mil 321 motociclistas e caronas morreram em decorrência de acidentes nas ruas e nas estradas. Uma em cada quatro vítimas do trânsito gaúcho neste período estava sobre duas rodas. Quem dirige uma moto sabe os motivos. Já sofreu algum acidente ou conhece alguém que já morreu no trânsito numa moto? Já conheço meu cunhado, já sofri acidente e vários amigos, né? E prudência, bebida, a pressa, principalmente motoboy que trabalha com, são comissionados. Falta de atenção, tanto do motociclista quanto do motorista, né? E também relacionado à parte de todo mundo anda muito correndo, né? O dia a dia, a velocidade, tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quase metade das mortes acontece com jovens entre 18 e 29 anos. A maioria delas ocorre nos sábados de noite e envolve homens. Mesmo com a queda nas estatísticas ano a ano, o Detran montou um grupo de trabalho para tentar diminuir essas mortes. Para que nós possamos fazer, então, esse diagnóstico desta cartografia da violência do trânsito e o Estado possa atuar, agir no tratamento técnico com ações de educação, de formação desses motociclistas, na questão também de comunicação, da segurança, envolvendo também a comunidade, né? Nessa relação do trabalho do mototáxi, do motofretista, dessas relações do trabalho envolvendo a sociedade como um todo no requisito desse trabalho. O Estado tem cerca de 250 mil usuários de motocicletas. Para o Sindicato dos Motociclistas Profissionais, a formação dada para quem quer dirigir motos não prepara para enfrentar as ruas. Ele é habilitado num circuito fechado, cujo ele não tem contato com as ruas, com os carros, com os pedestres e outros, sem contar que nas vias nós temos o derrame de óleo, areia, pedriscos e também os carros que algum por motivo ou outro ao frear na frente de um motociclista por um motivo qualquer e o motociclista que vem atrás, se ele não tiver o preparo, se ele não tiver uma pilotagem defensiva, que ele possa ali pensar rapidamente que possa haver um acidente, ele é fatalmente envolvido num acidente.